Música Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabriela Alves e no vídeo de hoje vai ser uma rotina capilar. Vou estar utilizando a máscara de Eudora, né? Que eu estava doida para estar testando. E eu acho que essa rotina vai ser uma rotina mais completinha, né? Normalmente eu sempre faço uma rotina mais simples, mas dessa vez eu queria fazer até finalização aqui com vocês. E aí eu já fui separando ali todos os produtinhos que eu vou utilizar na rotina de hoje, né? Pra ficar mais fácil pra mim. E aí agora bora preparar o cabelo. Bom, meu cabelo estava nessa situação. Ele estava com as pontinhas ressecadas por conta, né? Que eu sou bastante na academia e isso afeta bastante o comprimento e pontas. Eu amo demais a etapa de nutrição porque ela salva bastante o meu cabelo quando está nessa situação. Bom, primeiramente começo ali desembaraçando o meu cabelo, né? Tô utilizando esse pente de dentes largos porque meu cabelo ele já está ressecado e também a raiz dele está crescendo. Então é importante aí focar em coisas que vai fazer o seu cabelo cair menos e quebrar menos também. Depois de embaraçar todo o meu cabelo, eu vou ali preparar o prepool nutritivo. Vou pegar ali um recipiente, vou utilizar esse super babosão que eu amo demais da Novex. E vou colocar no olhômetro mesmo, gente. Não tem uma quantidade certa. Você também pode fazer uma quantidade maior, né? Pra utilizar em outras rotinas também tranquilamente. Também nessa misturinha vou utilizar o óleo de coco que ajuda a manter o cabelo macio, brilhante, reduz o frizz em todos os tipos de cabelo. E ainda ajuda a prevenir as pontas duplas. Eu amo demais o óleo de coco, amo demais fazer essas misturinhas de prepool. E além disso você também pode aplicar ele totalmente puro no cabelo que vai ajudar bastante também. E também ele é perfeito pra fazer uma equitação noturna. Bom, misturinha feita. Agora eu vou aplicar por todo o meu cabelo, comprimento e pontas, enluvando bastante. Sempre aproximo ali bem próximo ao couro cabeludo, né? Mas eu não encosto. E foco ali bastante enluvando o cabelo. Após passar o prepool por todo o meu cabelo, vou deixar uma pausa de 8 a 10 minutinhos pra começar a lavar ele. E depois eu começo ali molhando o cabelo, sempre segurando comprimento e pontas pra não sair todo o prepool. E o shampoo que eu vou utilizar na rotina de hoje é o Força com Pimenta da Bio Estratos, que acelera o crescimento e além de dar um brilho extremo pro cabelo. Ele é um shampoo bem limpante, então eu não utilizo ele com muita frequência, no máximo a cada 15 dias. E ativa a circulação sanguínea sem irritar o couro cabeludo. E é para todos os tipos de cabelo. Bom, eu aplico ali somente no couro cabeludo, massageio bastante. E eu faço a aplicação do shampoo duas vezes para deixar o couro cabeludo bem limpinho. E eu faço a aplicação do shampoo. E a máscara que eu irei utilizar é a Nutri Diamond da Eudora. Uma máscara de brilho que dá nutrição profunda e 90% mais brilho ao cabelo. Ela é muito cheirosa, tem um tempo de ação de 5 minutos. Eu vi várias resenhas de máscaras da Eudora, mas eu quase não vi dessa daí. Então por isso que eu comprei para estar testando. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu comprei 3 máscaras da Eudora para fazer cronograma. Inclusive eu estou querendo postar todos os conteúdos aqui do YouTube lá no Instagram, né? Tipo Spa Day, Rotina Capilar. Quero postar tudo lá para movimentar mais a conta e deixar mais interessante. Até porque eu não estou publicando quase nada lá, só faço stories mesmo. Mas é porque meu foco é no YouTube, gente. Mas eu quero focar lá também. Bom, enluvei todo o meu cabelo. Vou deixar ali uma pausa de 5 minutinhos na touca térmica. Depois é só enxaguar o cabelo completamente, tirando todo o produto. Eu vou deixar ali uma pausa da Eudora para fazer cronograma. Cabelos limpos, cheirosos e bem tratados. Agora bora finalizar esse cabelo. Vou utilizar o SOS Bomba, que é um defrizante crescimento que dá reparação e força ao cabelo. Ele é da Salon Line, eu amo demais porque ele não pesa nadinha do meu cabelo. E juntamente com esse defrizante, vou utilizar o Repare Gold, que é um reparador funcional da Gold Spell. Eu amo demais ele. E eu vou aplicar ali, gente, umas duas gotinhas no máximo, né? Só para poder passar por todo o meu comprimento e pontas e ele secar mais alinhadinho. E eu vou aplicar ali. Bom, meus amores, e o que não pode faltar também, né? Meu tônico da Lola, de Rapunzel. É um tônico de crescimento. Eu faço ele em todas as rotinas, gente. O mesmo processo de sempre. Passo ali por todo o meu couro cabeludo e fico uns 3 minutinhos massageando bastante. Eu sou muito viciada nesse tônico. Já falei mais de mil vezes para vocês, né? Mas é porque eu utilizo ele em todas as lavagens, gente. Então é um tônico assim que está presente sempre nas minhas rotinas. E também eu estou fazendo um teste, né, gente? Até acabar. Algumas pessoas pediram para mim testar o tônico poderoso da Gold Spell, né? Para ver se ele realmente cresce e tudo isso. E eu vou estar testando ele, gente. Vai ser o próximo tônico que eu vou testar aqui no canal. Bom, apliquei o tônico por todo o couro cabeludo e fiquei ali uns 3 minutinhos massageando bastante. Hoje eu resolvi finalizar meu cabelo com fonte de calor. Vou utilizar secador, né? Vou fazer uma escova bem caprichada na raiz dele. Porque ele já está crescendo. E assim, né, essa finalização evita a quebra por conta das duas texturas. Não sei focar ali o máximo na raiz, gente. Mas eu não sei fazer escova. Esse secador, ele é muito grande. Quando eu utilizava aquele secadorzinho pequenininho, sabe? Ele era mais fácil de pegar somente na raiz. Mas nesse daí, gente, não consigo focar somente na raiz do cabelo. Acaba descendo um pouco por comprimento. Mas como eu utilizei protetor térmico e estou utilizando ele no jato médio, então tá tudo certo. Após secar todo o meu cabelo, ele ficou muito bonito. Ficou assim. Não reduziu muito o volume do meu cabelo. E eu gostei bastante. Porque eu não gosto quando o meu cabelo, ele fica com redução de volume. Finalizei ele novamente com reparador de pontas. Porque ele bastante não comprimento em pontas do meu cabelo, né? Porque eu utilizei fonte de calor e é sempre importante. E foi esse o resultado do cabelo. Eu achei que ele ficou bem brilhoso. Muito macio. Eu não passei chapinha porque eu não quero que ele perca o tratamento, tá bom, gente? É difícil que ele está assim, né? Com as pontinhas retas. Mas eu gostei demais do resultado. Amores, voltei com o resultado do cabelo. E eu gostei demais dessa máscara, gente. Ela é muito cheirosa. O cabelo ficou bem brilhoso. Muito soltinho. Ela dá uma nutrição, assim, muito profunda mesmo no cabelo. Gente, além de dar uma nutrição profunda, ela também dá 90% mais brilho ao cabelo. Então eu achei que meu cabelo ficou bem brilhoso. Não é sempre que ele fica, né? Não é todas as rotinas. Mas nessa eu gostei bastante. Eu vou finalizar aqui o vídeo, né? Tô doida pra testar logo a de reconstrução que eu comprei também. Tô aí focada aí de uma semana cuidando do meu cabelo. Porque agora, gente, o foco é Projeto Rapunzel. Então, além do corte, né? Que eu fiz no meu cabelo, agora eu quero que ele cresça. E eu quero ver até onde ele vai crescer esse ano, né, gente? Então eu parei aí de cortar meu cabelo. Já tirei todas as pontas de guanidina. E agora é só cuidar bastante dele pra ver se ele desenvolve. Também tá vindo uma novidade aí, gente. Que provavelmente eu vou trocar de química. Pois é, né? Eu falei com vocês que não iria trocar. Mas, gente, não sei. Não sei ainda. Tô pensando o que que eu vou fazer. Mas se eu for trocar mesmo de química, eu vou tá atualizando vocês, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se é novo aqui. Ative as notificações. Temos vídeo toda semana. E deixa um like pra tá me ajudando pro YouTube tá recomendando meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.